Seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no nosso canal Aguilar Ginez, eu sou a Aguilar e hoje a gente vai aprender a lista material desse vestido que tá aqui na tela. Esse vestido me chegou pelo Facebook de uma inscrita do canal me pedindo para ensinar a fazer. Ela me falou que tinha muita vontade de fazer peças que fossem simples, rápidas e bonitas, mas não tinha muita prática em execução. Então, ela me mostrou algumas fotos e pediu para que explicasse a que fosse mais fácil para ela começar. E eu escolhi esse vestido aqui que é maravilhoso. Só para contestar, eu vou ensinar todas as peças que ela me ensinou, que ela me pediu, que ela me mandou as fotos e eu te convido a se inscrever no canal se não for inscrito, deixar o like, compartilhar nas suas redes sociais, porque esse vestido é fácil, rápido e bonito. Gente, esse aqui é dois palitos. Quem já tem prática não vai ter dificuldade nenhuma. Quem não tem prática pode começar essa peça. Lembrando que eu vou fazer essa peça em miniatura, mas o detalhe da miniatura é somente um. Essa peça está feita com um fio Charme e eu vou usar um fio bem mais fino para a gente executar ela em miniatura. Então, basicamente, o que você precisa é adaptar para as suas medidas e a gente vai executar esse vestido facinho, facinho. Então, bora-se embora. Eu tenho deixado a impressão, olhando a posição dos pontos, que é a primeira coisa que eu sempre faço quando eu pego uma foto de um vestido de uma peça do tipo, olhando a peça, o sentido dos pontos. Como que eu sei qual que é o sentido do ponto? Bem simples. Olha aqui, você está vendo, quando você tem pontos que são encontrados como esse aqui, você tem duas formas. Ou eles ficam de baixo para cima ou de cima para baixo, isso é óbvio. Mas o principal é, sempre esse espacinho mais estreito, que é a separação veta por correntinhas, se for de baixo para cima, ela vai ficar subindo. Se for de cima para baixo, ela vai ficar descendo. Então, nesse caso aqui, eu estou vendo que a posição dos meus pontos é descendo. Provavelmente, a pessoa que fez começou pelo decote e trabalhou o corpo do vestido. Se você achar isso muito difícil de fazer, não tem problema. Pode começar da barra e trabalhar o vestido subindo. Chegou aqui em cima, a gente faz os ombros separadamente e finaliza o nosso vestido. Não tem dificuldade nenhuma em fazer isso. Eu vou ensinar a fazer a peça começando de baixo, da barra para cima, que foi a forma como a moça me pediu. A forma mais fácil de fazer. E, mais adiante, se vocês quiserem, eu posso ensinar fazendo de cima para baixo. Para quem já tem mais prática e ficar curioso de saber como que faz. os pontos empregados são ponto alto, correntinha e ponto baixo. Aqui na minha terra, a gente chama esse desenho aqui, que também é esse desenho que forma aqui, com esse losangulo aqui, esse que a gente chama de aranha. E a aranha não é só aquela square pequenininha que une, fecha aqueles buracos maiores dos squares, não. Essa técnica aqui, esse desenho que também chamamos de aranha. É muito usado em coxa de cama, toalha de mesa, cortina. Aliás, a minha mãe está na toalha de mesa com uns desenhos para esse serviço aqui, maravilhoso. Eu não sei onde é que está, mas quem sabe um dia a gente não aprende a fazer o square que vai nela e não executa uma toalha de mesa aqui no canal. Fica a dica para um futuro, quem sabe, né? E esse vestido, ele está feito com um fio Charme. E eu aconselho, se você quiser usar o fio Charme, beleza. Quiser usar o fio One, beleza. Quiser usar barbante número 4, pode usar também. Eu só não aconselho que você use barbante acima do número 6, porque vão ser muito grossos e não vai dar um efeito legal na sua peça. Mas eu posso também fazer com o fio mais fino, com o fio claro, com o fio clear? Pode também. A escolha é sua. Lembrando que, quanto mais fino o fio, mais delicado e menor esses desenhos vão ficar. Se você quer essa peça com esses desenhos desse tamanho, nessa proporção, então você vai ter que fazer com o fio mais grosso. Ou você vai ter que fazer aumentando a quantidade de carreiras. Mas para aumentar a quantidade de carreiras, eu vou explicar quando estiver executando, tá ok? Para fazer esse vestido, eu vou aconselhar, como eu estou aconselhando o fio Charme, eu acredito que pelo menos uns 3 a 4 novelos de fio Charme, que é um tamanho M, tá? Lembrando que você nem sempre vê a mesma quantidade em metragem no fio, no novelos, você vê um pouquinho mais, você vê um pouquinho menos, eu já expliquei a respeito disso aqui no canal. E também, que às vezes, dependendo do seu ponto, seu ponto é mais rogado, seu ponto é mais apertado, também do comprimento do seu vestido. Esse aqui é uma série de praia, mas se você colocar um forrinho, um forro, uma combinação por baixo, vai ficar perfeito, vai ficar maravilhoso. De 3 a 4 novelos para um tamanho M, um novelo a mais para cada tamanho acima do M, um novelo a menos para cada tamanho abaixo do M. Eu não aconselho que você compre menos do que 3 novelos, tá meninas? Para tamanho nenhum. Quero fazer de Anne, Anne são 500 metros, de Anne, eu aconselho que você compre pelo menos uns 4 novelos de Anne, vai ser suficiente, tá? Então, de 4 a 5 novelos de Anne. Tá muito, tá muito, mas gente, tem tanto ponto fechado nesse vestido, e quem quiser fazer longo, pode fazer, pode, é só, e aí vai a vantagem de você começar de baixo para cima, quem quiser fazer com ele longo, você pode começar da barra e trabalhar subindo, vai dar o mesmo efeito. Outra pergunta que eu tenho certeza do que vai surgir é, e se eu fizer de baixo para cima, eu vou ter como fazer esse tecote igualzinho que está na foto? Vai sim, e com mais facilidade até. Qual que é a maior dificuldade de começar essa peça de cima para baixo? É encaixar as cavas, porque é bem aqui nesse ponto, deixa eu tentar aumentar mais ainda essa tela, essa imagem para vocês verem o detalhe que eu estou vendo aqui, ó. Esse aqui é o detalhe do ponto, ó. Tá vendo bem aqui nesse ponto? Olha aqui, bem nesse ponto, ó, tá vendo aqui onde tem um leque? O maior trabalho que você vai ter fazendo essa peça de qualquer tamanho, miniatura ou tamanho grande, é justamente encaixar essas cavas. Por um detalhe bem simples, como eu não trabalho contando pontos, nem trabalho contando carreira, eu aconselho você sempre as suas medidas, você vai ter uma pequena dificuldade na hora de encaixar isso aqui. Quem já tem prática, a dificuldade é bem menor, a gente só pega a quantidade e divide por quatro, que faz certinho a medição desse espaço, tudo bonitinho. A dificuldade que está é justamente aí, para quem não tem prática, para fazer essa contagem. Mais adiante, eu posso até executar essa peça no tamanho real, se for o caso, se vocês quiserem. E aí, quando você vai executar no tamanho real, eu começo de cima, tá ok? Então, se vocês quiserem que você curte esse vestido mais adiante, quando a gente chegar aos 35 mil inscritos do canal, deixem nos comentários. É esse hashtag 35, tá? Aumentem sempre com a hashtag 35, pra eu perceber que vocês estão querendo esse vestido. Venha aí, mais adiante aqui no canal, como sendo um projeto de 35 mil inscritos do canal, tá ok? E é isso, meu povo. Eu quero muito agradecer quem me mandou esse vestido, dizer que é uma peça muito bonita. Eu não sei quem é artesã, porque a moça me mandou somente essa foto. E eu fiquei maravilhada. É uma peça simples, bonita, alegre, descontraída. E eu tenho certeza que quem for fazer vai gostar muito. É ideal pra quem tá aprendendo, pra você treinar mais. Eu sei que você pode estar sem linha em casa nesse momento, as lojas estão fechadas. Tem algumas lojas que tá faltando linha também, porque não devem chegar. As poucas lojas também estão com o estoque bem baixo. Então, minha dica é, tá em casa? Tem uma sobra de linha? Tira a moça de um ponto, tira a moça de um square. Ou então vai fazer outra coisa, vai ver uma série, ver uma novela. Gostaria desse vestido aqui? Amei, beleza. Pega uma sobra de linha que você tem em casa, faz a mostrinha do ponto, faz ele em miniatura e deixa ele guardadinho. Ah, quando passar tudo isso, que loja vai aberto, eu vou lá, compro a linha e faço meu vestido. Tenho essa dica pra você, ok? Mas nesse momento, fique em casa, descanse, aproveite pra curtir a família, os filhos, maridão que tá em casa, tá longe do namorado? Ah, minha querida, tem Skype, Whatsapp, um monte de rede social, conversa dessa forma, mas é melhor prevenir do que remediar. Cuidar da nossa saúde, tá acima de tudo, sempre. Então, vamos lá. Fé em Deus que logo, logo tudo isso vai passar e a gente vai poder fazer muito mais crescer, comprar nossas linhas e repor nossos estoques de linhas. Eu tô com um estoque até legal em casa, tô conseguindo fazer bem, porque eu faço muita miniatura. Se eu fosse pra fazer todas essas peças que eu já fiz em tamanho real, não ia dar pra fazer. Agora eu tinha que estar parado, porque eu não ia ter que parar. Mas como eu tenho bastante linha em casa e tô fazendo miniatura, eu consigo fazer sim, tá ok? Não esquece que sexta-feira a gente tem live, todas as vezes a gente tem uma live aqui no canal às 3 da tarde, pra gente conversar um pouquinho sobre crochê, sobre artesanato, sobre moda, e principalmente com uma aulinha prática, de como aulinha de como você melhorar o seu trabalho e como transformar o seu hobby numa renda extra, tá ok? Muito obrigada pelo carinho, pela atenção, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!